Música Ok, então eu vou começar a falar um pouco e aí vocês, que vocês querem ver, cada um fala de uma vez, quando a gente faz com a base de paralelos, eu estou falando de vocês, então eu vou ficar, sabe, tem medo de falar um pouco para mim, mas a gente, um certo e errado que a gente tem que aprender, sabe, eu vou pegar o nome de vocês, eu posso aprender vocês também, é, então, esse filme, ele foi gravado, ele foi gravado em carros diários, e não tinha informação que eram de 12 horas, então, isso eu sei que vocês, então, quatro dias vão ser gravado, né, por ano, e documentaram a gente passada, porque ele está gravado mais para o serviço, né, para vocês viram, inclusive, com essa participação do Chico, na Oceana, a galera não vai dar, dá, 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 dá e eu não vim me encarar na sala de cinema, eu quero ir comigo assim e eu moro por três, mas não fez comigo, não tinha ninguém é seis por um, então é seis três trabalhos e uma folha de doze horas todo dia e a gente trabalha de grava com oração, então o primeiro dia a gente vai rolando, a gente vai na facaia os netos de facaia, eu tenho muito tempo que a gente tiveram então, a gente teve uma meia diária, foi sem foto então a gente gravou o mesmo dia, a primeira cena é a sala de aula e sobre, depois que tiveram dois dias, o colégio se estudei na foto também a gente gravou lá, a sala de aula, também até a facaia a gente vai rolando, depois do museu e, pela faca de aula, foi em São Paulo que foi presenciada na aula chamada África do Coração vocês conseguiram ver a aula de vinda na facaia do Coração? só eu subindo aqui, né? então, eu acho que a gente pode começar a conversar nessa parte, então por que quando o estrangeiro boa, educando no país tão africano querendo ver que o Brasil é tratado bem e o refugiado é tratado mal de um estrangeiro, porque sempre tem que entender que tem que mudar a prática, né? porque a gente vê ali a próxima cena, que a Maria já é uma certa loja, né? a gente tem que fazer um bastinho, não sei o que tem que entender o maneiro vocês sabem que se ela fosse uma pessoa grande pra loira da França chegar de aula com o francês não soubesse a adaptar a vida ela tem a mesma educação? por que? é comigo, o que é isso que é? é isso que a gente vê em francês então, depois, é a história também que a gente tem que entender mas, isso é que a gente é uma cara perigosa que a gente tem que entender gente, vamos ver a atenção pode falar pode estar extremizado vai passar a gente ligando é legal ah? ah, gente, gente vamos deixar, vamos deixar a gente se encerrar não, não, não não, não, não gente, gente não, não não, não não, eu acho que tem que entender que essa gente é ensinar a aparecer para eles entendeu o que a gente chama mas, não é fácil não, não não não, não 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 mas é o que vocês acham que vem, do que a gente vê. que, por exemplo, cheirle do próprio Eu acho que o William Brackner está falando que ele estava vaciado e ele ainda sabe que está sendo gravado, porque está muito legal, e aí eu inclusive não estava com ele e falo que tinha que fazer o emprego. Ele é um jornalista, já estudou muito o que está no documentário. E por que será que é uma pessoa que tem tanta instrução, mas a pessoa fala para trás sempre assim, que é uma pessoa que tem, que é uma pessoa que tem que fazer, que é uma pessoa que tem que fazer. A pessoa que tem que fazer. Eu quero que a gente tenha uma cultura muito boa, historicamente, como a gente tem esse processo de controle, que a gente gosta de fazer as coisas que a gente tem, A gente acaba passando a liberação e a liberação negra. A gente acaba passando a liberação negra. Isso que você falou foi todo certo. Por que? A gente tem atitudes de falar magia negra. Pra mudar, falar de magia ruim. Também de falar coisas de preto como se fosse uma coisa ruim. Porque é caracterizado. Tem pessoas que realmente estão violentas, e nós temos um grupo de jovens para a série. Nós temos uma formação enorme enorme. Só que a educação, o conhecimento geral, é uma sensibilidade para todos os lugares. Porque quando a gente sabe de qualquer lado, não vai tirar de qualquer lado. A gente tem que lidar. Então, quando a gente nasceu no Brasil, quando a gente cresce no Brasil, a gente está rojado dessa cultura. A gente dá muita valorização da cultura europeia. e o acabamento da história e da arte. Porque se a gente for pensar, quando o africano já era pra cá, e tem a questão da história, porque eles eram separados, eles não tinham que se ocupar dentro da religião, e todas as pessoas eram a visita por poderes, a gente tem que pensar nisso como um acabamento. Então, a gente tem que pensar nisso como um acabamento. A gente tem que pensar nessa cultura, e quando o que vai fazer a outra, e o que acontece? A gente vai dar uma espécie de volta. Por que foi igual? Por que? Por que? Eu sou muito amostã que a gente fala sobre a consciência negra, sobre a sociedade, sobre a cultura, tudo o que eu tenho aqui. Mas, por que é um mundo do mundo, só que quando a gente não tem iniciativas sobre a consciência negra, por conta e a sociedade, A gente está pegando aqui na parte da população que é marginalizada e não é uma minoria, porque mais 50% dos brasileiros não são grandes. Então, não é uma minoria, é uma majoria que é marginalizada. A gente tem que dar uma oportunidade, mesmo que a gente olhe, a gente não tem que olhar no chão. É só que eu não vejo. Eu pesquiso também. Então, uma porta na cidade, a gente tem que passar na parte dos quilômetros, né? A gente sabe que eles chegam ali, então, e os dentes, eles fugiam e eles ficam lá muito longe. Esses lugares que eles ficam lá muito longe, geralmente é um lugar de desconcesso, como é que eles não conseguiam ser capitais de volta. Então, eu acho que o que eles ficam lá muito longe? O que eles ficam lá muito longe? Os papéis. Então, a maior parte da população da tabela negra, a maior parte da população das zonas periféricas, né, negras, foi que ela agrega os motivos do outro. Então, quando você tem a transformação agora, ela vai ser a pessoa muito respondida. E a minha tabela, ela não é... O que é que eles ficam lá? O que é que eles ficam lá? Ela não tem uma desconcesso, que uma pessoa que eu falava aqui, assim, com uma doutora, que eu falava pela parte, que teve outra candidatura. Muitas pessoas que iam culpa de uma coisa muito violenta, né? A gente tem que conhecer o que o violenta, pra dar um pouco de interesse, de um tipo de coisa, e saber que ele tá cheio, pode falar? Assim, isso é um elemento diferente de fazer uma forma transparência, de uma forma de interesse, que, para dizer, tantos, o leito, quando, quando, quando você ja... você está fazendo uma forma de uma forma de um direito. Que muda a garota, um abertura, uma... se atrasar, assim, e, quer dizer... Não são os poderes que vão dar uma tela que está em uma versão para a vida. Você não tem que fazer uma falta de turmenta, por exemplo? Mas aí na falta de turmenta, ela entra também na falta de estudos públicos. A gente não disse que o menino faz problema na escola particular, que é a primeira falta da escola pública. A gente tem que pensar na... ...conhe a aula de maturada, né? A universidade da escola. Então, existe isso. Se você quiser começar, existe. Mas o que acontece? A imagem que você se livre, você for dentro da cidade, e você tem uma história, você não sabe que você está negras, se você tem que estar em uma caixinha, não, e você está sendo uma mulher. Você não sabe que você passou um homem, que você não pode chorar, que você não conhece um homem, que você tem que ter vários títulos, que você tem que saber, como você vai ajudar, o corpo de uma casa, que você tem que olhar para o hotel. Então, são coisas que têm que dar a saber. Mas quando a gente é na filiferia, os nossos heróis, eles não podem ser... A gente não vai ver sobre o que a gente vai ser advogado, tipo, médico, engenheiro. A gente está muito mais perto do que o que a gente sabe, as ações, então, assim, se você for ver na noite, porque o paciente pensa, poxa, mas quem é que é médico? Hoje tem um homem que vai falar, e a gente vai tratar. Mas o mundo tem uma família para fora, e se você for ver sobre as pessoas, e você pode ir para o lado do crime, não é certo que ir para o lado do crime, sabe? Porque a pessoa não tem que controlar. Mas, por exemplo, às vezes você não vê, você não vê descritinho, você não se enxerga, como de ter esse potencial, você também, não tem, não tem programamento. Então, quando a pessoa não tem que controlar, a gente tem que controlar, a gente tem que controlar, se a gente não tem que controlar, se a pessoa não tem a pena para pensar em relação a alguém, que está na qualidade da família. Então, a gente tem que controlar isso mesmo. Se a gente cresce, ou para a gente vencer, e achar isso que a gente tem que entender, a gente não tem que controlar sentido, fica difícil para a gente ver, a gente pensa que a faculdade não é uma lugar para a gente, que o universo está na minha visão da vida, Obrigado. 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 Eu tenho dito também porque a gente, basicamente, pegou, ela não deu a mal, você até vai dar atrás, mas você fica, pô, lá é muito triste. E todo final do mês a gente faz uma sessão, um dia de criança, porque a gente tem que ensinando lá. E, às vezes, a sessão, tipo, de 12 anos, você tem que ir, você tem que entrar no pai dos pais. Só que você não tem pais, você tem que entrar no filho, no ano de 15, ou na tia, no vizinho, não tem pais. Lá, inclusive, tem uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que existe assim, na minha vida, que é uma creche, e aqui a gente acha que, porque a creche, ela só fica, aberta para que você vá avançar, né? Para as cenas, nada, não tem uma creche que fica muito, mas ela vai virar uma vez, porque as pessoas não tem que trabalhar, elas têm filhos, então a gente vai vir lá. Mas o que que eu queria falar, que a gente lembrou, que a gente tem uma realidade, que a gente... Você já ouviu falar do Paulo Freire? Paulo Freire, Paulo Freire, eu ouvi falar do Paulo Freire, ele era um educador, e uma vez ele falou, como educacional e educadora, como o meu filho vai ser uma pessoa. Tem que se seguir com isso, quando você é negro e você não consegue ter orgulho de você, assim como a outra, enfim, você vê que ela não tinha nenhuma dependência, né? Então, eu tenho uma sala, que não é que a sala, que não é que a sala, que não tinha doença em mim. Então, eu tenho uma sala, que não é que a sala, que não é que a sala, que não tinha nenhum componente. E, no ponto do que o filho, eu tenho uma componente, eu percebi que o moço se torna bem real, sabe? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, que não é que isso acontece. E o que que acontece, é isso que é isso. A dona, 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 não vai ser feio. Eu não acho que a gente é um senhor, a dona, não vai ser feio, então, quando não vai acontecer de aprender a ideia. Ninguém quer ser, ninguém quer fazer, não vai querer ser criança. E ali é uma garota criança. Mas quando a gente vai crescendo, a gente passa o comportamento mesmo, as mulheres falam em China, de ir para crescer. E o que que é isso? É quando você, ele vai se encaixar no padrão, e quando você crescer assim. Quando você começa a unir uma escola, sabe, a sua professora consegue crescer, é uma garota que parece que é muito longe, mas é muito próximo da gente. Mas só o cabelo, a gente quer, a gente quer, a gente quer que a gente tenha muito medo. Eu estou vendo o cabelo, porque o cabelo arrumado e eu estava todo lindo. E as pessoas, até os seus estilos de vestir, você não vai ter uma pessoa que não tem os estilos, nem os seus estudantes. Agora, hoje em dia, a gente vai tentar pensar como tem que dar o cabelo em crescimento, encaixado. Porque esse negócio é tudo o mundo. Mas o que que é o cabelo em crescimento? É um cabelo em crescimento. É um cabelo em crescimento. Então, a gente... Então, geralmente, o principal, eles vão falar que tem as coisas que você acham. E aí, eles falam, ah, que a gente não é o cabelo que está no frente. E isso eu tenho que citar. Porque o cabelo é o que você está no frente, mas não fechado depois. Mas se a gente faz isso para pegar de um tipo de cabelo, a gente vai achar que o nosso cabelo não é igual a gente que não ensinava que ele é igual. E hoje em dia, por causa das mogueiras, e acho que na internet parece uma série que não é isso. Mas a gente prepara vários vídeos das componentes, diversas componentes também da sensação de cabelo, de posição, por causa das vagas, né? E tem que ficar com aquela Carlton Marquinhos, sobre isso, a gente é muito externa direita, mas que tá olhando perdedora, a gente é제ido, a gente vai citar de um grupo de coupling, né? E se a gente começar com um depósito de livro, um depósito de jogar, que está na favela, então não vai ser que vai para a favela. E tem que entender isso depois, porque parece que vai se encaixar na cidade. E isso é muito difícil, porque você tem que ficar em dois pontos de pé fora para se encaixar, para não passar para você. Mas, assim, vai para a gente. Uma solicitação liberal, uma questão liberal que a gente encontrou, né, naquele momento que a gente tem esse filme, é que a gente só pode parar, porque você está vendo a crise da atividade. Então, como você está assistindo esse filme, a outra, ela sofreu, né, a sua criança dela, ela está com muita diferença de violência. Ela está batendo muito pequeno. Eu já achei mais pequenos que eu já tinha, mas ela bateu. É, isso é isso que eu estou vendo. E eu já estou explicado de novo. Na minha época, eu não tinha consciência de que a gente pode conversar com uma pessoa, para ver se ela nas roupas, se ouvidas, se ela não tinha o peito, 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 se ela não tinha o peito. Para onde vem tudo isso? Não tem que falar cabelo, não é ruim, é errado, não tem que falar lápis quando a pele não existe. Mas, acho que, geralmente, para a gente estar nesse tipo de movimento, a gente acha que é a violência, né? Às vezes, nem uma violência se você bateu com uma cara que não está, mas uma violência mental mesmo. E a pessoa instigou, você vai instigar ela. E aí, é super ruim, né? A gente analisava a possibilidade, porque, quando a gente pega, e a gente, se a gente fala de problema, né? De agarrar questões físicas, e xenofobia também, por questões de gênero. A gente, quando a gente pega, e aqui, quem almoçou e fez uma coisinha, ela também, pra mim, me instigou. E aí, eu vou lá e chico ela de volta. Mas, a gente não está falando, a gente não está fazendo tudo melhor, a gente não está... E a gente fala tudo isso, né? A gente fala todas as vidas, pra mim. E, eu acho que vocês são pessoas maravilhosas, mas, a gente tem algo muito melhor, né? A gente não vai fazer tudo melhor, só mostra as coisas legais aqui no YouTube, ou, com casetas, com casas legais, mas, a gente tem que mudar as nossas instituições. Porque, a gente pode mudar o mundo inteiro, né? Mas, a gente pode mudar o mundo inteiro, então, você, que sabe, que, coisas que certas pessoas falam, que são massistas, são homocólogas, são homocólogas, são machistas, se você faz a produzir todas essas coisas ou nada, você está formando um pouco melhor, um pouco, um pouquinho. Então, você está sempre um pouco melhor, então, você tem que fazer um pouco melhor. Vocês estão todos novos anos ainda, eu também sou novos, mas, mesmo assim, sempre vai poder melhorar, e a gente vai desesperar. E, também, a gente está aberto para o diálogo, né? A gente está aberto para a gente dizer que a gente não. Porque, se uma pessoa chega e te xinga, e você vai conversar com ela depois, né? Ela não vai fazer nada. E, às vezes, você vai conversar com ela, a pessoa que tem, né? A pessoa que fez uma brincadeira, tem que fazer uma brincadeira. E, às vezes, a gente vai conversar com ela. E, às vezes, a gente vai conversar com ela, a pessoa que fez uma brincadeira, tem que fazer uma brincadeira. uma brincadeira, tem que fazer uma brincadeira, tem que fazer uma brincadeira, tem que fazer uma brincadeira. E, às vezes, a gente vai falar que no filme, tem que fazer uma brincadeira. O que é isso? Só que acontece, como eu falei, quando a educação não vai ter favor, a mãe é muito bonita, e a mãe é muito bonita, e a menina, ela te atrapalha com o que ela se sentia na casa. Quando a pessoa, ela fica sempre na defensiva, tudo para ela acertar, a aula é muito grossa, ela tem que ter essa pessoa segura. Ela, meu amigo, a pessoa fala dessa figura, a pessoa fala sobre o que ela está fazendo dela, as pessoas que estão fazendo dela, as pessoas que estão fazendo do seu corpo, e ela está falando sobre você, como eu conheço, não sei o outro, e ela está também, só que a gente tem que ter também esse impacto de olhar para o outro, e ver a lei do que ela está acontecendo com a pessoa que ela é assim, agressiva, parece dura. Então, você tem que ter também uma pessoa que está fazendo do seu corpo, mas, só isso é uma pessoa que está fazendo do seu corpo, e talvez você tenha uma experiência mais. a pessoa que está fazendo do seu corpo, ou seja, algo que está fazendo do seu corpo, tudo é uma pessoa que está fazendo do seu corpo, é um homem em quem está fazendo do seu corpo, e nós vamos ex пeter do seu corpo, e ela tem que ter financiado, porque você tem que ter gratidão, e alguns irmãos het Reco, e talvez você tenha resultado um tempo legal para você transformar, É, não é certo apanhar, não tem gente sobre o preço, mas a gente tem que enxergar o nosso comitário, assim, né? Você fez uma pessoa que eu disse aqui, você veio a conversa de uma pessoa, você veio a conversa de uma escola, e eu fiz uma aula de escola, e eu fiz uma aula de escola, e não foi? É, não é, realmente não é legal, a gente tem que enxergar, e saber não ter vocês, e mostrar que eu não sou muito, então, a pessoa, vamos fazer as roupas que tem, você tem que enxergar-se no от internacional, inclusive, todos os que fazem, mas aí, ó, agora que a, quando eu tô falando de isso, a gente sabe que chega, a pessoa entrou áudio, lá, né? Porque a pessoa tá bem segura. A gente tem uma pessoa, aliás, ele já fala o quê? Você começa a pesar na dela? Tinha! Obrigado. 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 Está funcionado, você tem que contar a câmera não aqui em cima, porque isso também é um local, você só está linchando uma pessoa, claro que a gente está fazendo uma adaptação. Não fala que você não existe, mas ela tem muita carência. Dessa decisão que vocês fazem, eu vou ler e não vou sair depois disso não. E, então, quando eu falo uma autonomia, a gente tem que levar essa aluna, isso é o que a gente sabe. Lógico que a gente está fazendo uma certa pessoa. E, só que esse detalhe na mente, porque a gente tem muita atenção e ele também está linchando, porque a gente tem que fazer um pouco de cultura, todo mundo, todo mundo. Mas, assim, não tem nem o que fazer. É um tipo de recuperação. Esse tipo de apoio, eu só tenho a cultura e mudei bem pouco, porque eu estou louca, porque a equipe não está pesada nem nada. Eu vou falar a voz inteira e eu não vou tentar a expressão. A equipe, ela não é outra, como a Alex é para você. Ela é outra, como a Alex é uma pessoa que tem algo para a gente. Então, a mesma coisa, quando ele falou para a menina, essa pequena tem algo para a gente, algo para a gente, para a menina. Isso, eu entendi. Ele, defende, defende de ser hostilizado. Porque as pessoas... Gente, não importa. Assim como a gente não pode bater a identidade da pessoa, que está aqui na escola, na nossa sala. Então, não cabe a gente tirar a pessoa. Mas, realmente, né? Tem maneiras de ser realizadas se a gente tratar nisso aqui. Então, vocês que estão aqui, eu vou preferir, eu te conheço, entendeu? Então, quando vocês chegarem com a coordenadora, vocês chegarem com a diretora e insistirem, eles que podem lidar. E aí, eu vou fazer assim, você está fazendo um trabalho novo. E aí, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer. Você falou tudo que já fez com a gente, não é só? Tem que fazer mais do que a gente está fazendo? Aí, você vai lá e fala para ele, pessoal. Vamos falar para ele, pessoal. Vamos falar para ele, pessoal. Vamos falar para ele, porque você fala muito igual a ele. O que que aconteceu com a autoridade? Não deu nem que autoridade. Tem que ter uma autoridade e falar para ele. Então, ele não faz nada. Morar tenho... E... Então, vocêstem... Já methylmal. Malak. Vamos falar. Şimdi naquela parte... Uh... Ah! E aí, parabén. A gente está ecolegriando questo radio. Estáこ oferta do Lorenzo. Então, emalsio do Morro, como a animidade é uma espostosa. Que eles possam colocar mais de paraaduras. Los medicamentos grandes esquemas… Aplausos 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 Só que na área, na área, eu não entendo, onde nem estão ficando desenvolvendo as tranças, uma bolsa de cultura animada, que você sente mais jovem, né? Tranças, vários tipos de transvencionador, transconal, é um plano, um grande... Tudo isso vem com o cabelo mesmo. E é disso que eu estava falando, que deveria ser a parte de uma pessoa, que a maioria da população veio dessas pessoas, e eu não vou falar das pessoas escravizadas, mas porque antes que eles vinham pra cá, eles tinham uma escola. Muitos amores, carinhas, chefes de trigo, de... Eu não vou transar, mas a escola está curando, divulgando os digitais, sobre a escravidão. Vocês acham escravidão, tá bom? Por quê? Gente! Antes Mil vontés Caminhos Muitos amores Nicolau Não Passa Sol A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa é uma pessoa que trabalha dentro de uma casa. A pessoa que trabalha dentro de uma casa. Ela é de São Paulo e ela que faz aquela... ...capilar, sabe? ...porque a pessoa que é refugiada, ...e a gente vai fazer um serviço, né? ...e a gente vai fazer um serviço, né? ...e a gente vai fazer um serviço, né? ...e a gente vai fazer um serviço. E ela começou muito triste, muito triste. Então, eu acho que a gente adora essa coisa. Eu acho que ela vai fazer um serviço, né? E aí ela falou um pouco pra gente sobre... ...o carro esquerdo e o corpo, né? E aí a gente pensa que eles viram pra cá... ...tou pouco, né? Mas... ...o que é qualquer coisa, né? Não é uma coisa que ela tinha. A gente tem que imaginar que... ...o pessoal que já sabe também... ...e já viram pra cá e é isso. Mas o que acontece? O Santos tem um selo de segurança... ...pra fazer... ...informação com os Estados Unidos... ...porque ele tem um professor de vídeos. E um desses princípios é... ...a gente tem mais de... Desculpa por, acho que eu vejo assim... ...por... ...pessoas que eu vi... ...porque estão reguladas. Quando a pessoa... ...ela chega aqui... ...ela... ...tipo que isso fica a época... ... três meses, né? Que eu vou continuar aqui... ...e... ...200 meses... ...cantar a gente tem, né? ...eu... ...o cê... ...e dá pra cá... ...e tem um sistema... ...que faz uma grande função... ...combra que a pessoa... Eu já tenho aqui no Santos... ...é a cogeria... ...só que... ...a gente falou... ...nossa... ...a gente falou... ...o pessoal... ...3... ...sínto... É... É uma coisa que deu pra gente... ...porque... ...o lado... ...que a gente... ...combrava... ...a gente meat... Eles vão poder ensinar o que continua em Santos e o que funciona. Mas não acontece. Várias pessoas falam bem que o outro é o que a gente via para terminar o outro. E quando está chegando o outro, elas vão trabalhar no carro. E aí, depois que eu falo isso, eu cheguei no lugar, porque a gente tem várias coisas, tipo, aquilo inteiro da vida dela. O que faz sentido de fazer as pessoas? Muitas pessoas estão fazendo as pessoas. Então, se eu falo de um carro, eu gosto de dizer que nunca vai chegar, o estado vai chegar sempre no outro lugar. Mas não há nada para entrar. E acho que essa é uma coisa que você vai se fazer. Eu acho que a gente tem uma situação na outra outra. Então, tem que desistir. Essa é uma delas diferentes. E não vai falar. A gente tem que chegar. 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 A gente tem a ficar melhor. A gente tem que chegar. A gente tem que chegar. De repente, 오늘은 o outro lado. É praTRANEAção. Obrigado. 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 A gente tem que ver. Por exemplo, o fome é uma alheação de pessoas que ligam, com vocês, com vocês, com vocês. Uma alheação porque pessoas checam pra gente na Índia. Porque as pessoas vão acordar. A gente vai lá na região de casa e a minha samba não pode acordar. A gente tá vendo? Já a duas vezes quem tá sofrendo. O que é o que é o que é a família? Exatamente, se eu estou falando um movimento de guerra, uma filha, um movimento, eu não sei o que é isso, você poderia pegar os seus documentos, os seus documentos, para você dirigir para você ter. E às vezes, você não podia, buscando sair, mas para ser aparecendo um banco, ou de uma regular, também, o seu grupo, para vir no Brasil ou na toda a sua cidade, para isso não poder sair. Se a gente comparar com quem sabe, de que o homem, que o homem vai ter continuado, ele vai roubar uma empresa, mas nunca vai conseguir reivindicar mais uma empresa, porque o fato não é ele, o fato é o governo. A gente sabe que o Brasil é enorme, e o Brasil é um mundo muito rico, mas não tem investimento para gerar novos empreendimentos que eles estão vendo. E, para falar com isso, não se coloca um confundir a vida também, que digitaliza, mas eles têm um empreendimento, porque eles têm um empreendimento, e eles têm um empreendimento, eles têm um empreendimento, eles têm um empreendimento. Então, nesse caso também, que eles falam de utilizar, que a pessoa é organizada, é uma espontântica, isso é um empreendimento claro, é um empreendimento claro, é um empreendimento diferente, é um empreendimento diferente da pessoa. Então, assim, não tem mesmo que a gente capturou uma pessoa que está com o pai dela, que ela não gosta com o pai dela, sendo que o que ele gerenta a vida da gente é o problema. Eu não sei se imaginário, ele é um empreendimento diferente, mas é muito louco pensar isso, de como a gente, eles fazem a gente pensar assim, é muito fácil o governo, de um gigante, de um jato, aliás, e ele não ter que lidar bastante de um pacote, de um vício, de um pacote, de um pacote, de um pacote, e só a própria pacote, ele vai lá atrás. Sra. 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 Obrigado. 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 Tem a classe média, os pobres, e a classe média acha que é o que mais ela não é, que ela acaba em impostos maiores, porque as pessoas que ganham muito, e os pobres também ficam em impostos muito grandes. E o que acontece é isso, porque as pessoas são muito lindas. E hoje as pessoas têm que falar de novo, é muito lindas. E o que acontece é que as pessoas tentam entrar em casa. Pode ser que eu não tenha precisado de como a gente vai passar, como a gente falou. E isso funciona comigo. Se você tem a classe média, não tem como a gente vai pensar em casa. A gente está aqui. Aqui. De bom que isso funciona, ela vai continuar. Ela vai continuar. Porque eles não querem estar aqui, e eles estão lá. Eles estão lá. Eu só vou fazer, porque ela vai ficar aqui. Mas quem ele falou, eu vou fazer o seu jeito, eu posso ter isso. Os batalhos do outro país, eu estava correndo, há um jeito que tem que voltar em alta. Há um jeito que está aqui. Há um jeito que eu estou lá perto, há um jeito que eu estou lá perto, e eu estou lá perto, e por que? Assim. O que você disse, o que você disse, pode funcionar, porque se não funcionar, se não é uma área, é ter a atenção para baixo, não é para o que você quer. É, não é para o que você quer. A gente está no mercado de preço. A gente está no mercado de preço. Eu, ele, 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 eu sei que ele funciona. a gente vai me perguntar, se eu, eu vou te dar, se eu não acho que você está no mercado de preço, não é para o que você tem que fazer. A gente vai fazer a diferença. Pode acontecer, não, a gente não consegue a situação triste também, cara, a gente sabe. Aí, caralho, eu estou te falando. É uma coisa que você está reunindo, gente faz uma coisa, é o seu coadinho, que o cara que ocorreu, que o geral não ocorreu, o geral não falou e tal, e depois de três vezes me renovou a lei, que é o pessoal que tinha o ecuador. E o que a gente tem que começar a subir em diante. E muito antes. Não há sempre pessoas que viabilizam até agora. Acho que a gente tem que saber o que foi nessa parte, mas não há sempre pessoas que viabilizam. Sempre ocupam de óculos. E é um país assim. E aqui no lado, é o outro. É o outro lado. Isso às vezes até colocou aquela pessoa que colocou na educação ali, pra não ficar no outro lado. Se não... E aqui no lado não é longe. Se não, é, eles são os estudos que querem. Vai, vai, pode passar a palavra que você é um. Tá ligado? Você tirando direito de voz, imagem, toda a pessoa, é mais uma coisa, tá ligado? Depois de colocar. Mas alguém, a pessoa fala? Isso. A questão também do... Aparece que as pessoas acertam mais, e que as pessoas acertam mais. e até esse programa de classe médica que eu perdoe, mostra, que o nosso aluno, o que tem que ter, e o que tem que ter, tem que ter, e o que tem que ter a pessoa, que tem que ter, e o que tem que ter, e o que tem que ter, e todo mundo sem classe médica, e eu, mas essa, a singularidade que nós temos, que faz as pessoas, é necessário, que você tem que ter, e o que tem que ter, e o que tem que ter escrito, E agora, quando as pessoas reclamam, 20% do produto que o Brasil possa partir de uma pessoa recebe seu celular no início, no caso, não cumpriu e não cumpriu e não cumpriu e não cumpriu. Sim, mas assim, agora vai ser 20% para pessoas que recebem a parte do circuito legal. Agora, imagina quantas pessoas que recebem esse número, médico, ou empresário, ou seja, dá pra encarar essas coisas, só que o problema resolve a Estado, a admissão, o Estado tem a evolução. O objetivo é você falar, você vai dizer que o governo é a admissão, o governo é a admissão. Então, é necessário, não é necessário mais, até porque o Estado é livre para as pessoas, é livre para as pessoas, são mais, então, é inserido, é livre para a lei, para a gente dizer, e você está precisando de cima dele. O socialismo militar é assim, né, que todo mundo não se decide, sabe se o futuro tem que ser esse futuro. Só que, na parte difícil, começando a acertar a implementação. A implementação, a carga começa a querer, a maior parte do valor, e a gente começa a passar por conta, a gente acha que começa a roubar uma carga, começa a tocar a metade do mundo. Então, infelizmente, é necessário, e o capitalismo é só você escutando, que é possível até o momento que a gente tem que conseguir o trabalho dela. Então, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter uma possibilidade. Então, as pessoas que são muito vivas, vai precisar, vai melhorar. E as pessoas pagam menos de dez por cento de vida. E vai muito bem, acho que também é a partir de um plano de caminho. Então, as pessoas pagam menos de dez, de cinco por cento de dois. Então, as pessoas que são passadas, pagam mais, eu não entendo que nem o meu trabalho dela, mas é nem um foco, eles vêm, tem um grande medo que me dava mais um foco. E seria muito... Eu entendo, né? Esse negócio de ter pessoas que me ativem, as pessoas que me ativem, as pessoas que me ativem, as pessoas que me ativem. Mas, se você está fazendo uma análise de igualdade social, não é? Não adianta ser uma questão de igualdade capital, mas é igualdade social. Porque, se não, apaga as pessoas que me ativem, 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 as pessoas que me ativem. Então, as pessoas que me ativem, 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 as pessoas que me ativem. Amém. 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 Ele está mais ligado para o filho do que o batom com o macio. Então, meio alto que é um alto. Exatamente. E mesmo que a metade do investimento, a gente mais ou menos é o macio de quatro pessoas. E, gente, você quer falar alguma coisa? Então, existe que o cinema não tem tudo, mas você tem que falar quase uma coisa. E o hospital, ele é mais do que o cinema que a gente vê na tela. A gente encontra também no filme, 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 no filme. Ele é novela, ele é portadora, ele é ritmo de reprodução. E até que ele assiste a gente ver, ele pode ser uma coisa muito divertida, sabe? Mas ele faz uma pergunta dele. E o filho dele nem tinha dinheiro para ele, né? E... Por causa da globalização do filme, da seleção do YouTube e também do filme, que hoje a gente não é composta. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar com isso, né? E também, como você tem, na apresentação do filme, tem vários vídeos de talento. A gente escolhe o gênero, né? Branco, média, romance... E a gente escolhe o tema. E a partir disso a gente pesquisa, a gente faz uma partida que... a gente faz a gente perguntar o tema de hoje em dia. Entendeu? É... 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 Então, eu vou recontar as coisas da mesma forma, eu gosto de passar as coisas da mesma forma e eu acho que a gente tem um papelão de marcha, eles tem um papel estímulo para um diálogo, eles tem um papelão de desenvolvimento, de equipamentos, sempre são os dados para todos os produtos, o século de graça, o moda. E isso é o papelão que eu tenho aqui. Ele é o papelão que eu tenho aqui. O papelão que eu tenho aqui, é um papelão que é muito bom então eu acho que é um papelão que eu tenho aqui. E não é muito claro que a história tem uma escola, essa coisa que é uma escola, o que é um papelão, sabe, a cultura precisa começar a fazer pós, e aí também vai voltar. A nossa história é uma questão de vocês, é uma história de uma pequena coisa. É uma questão de uma gestão. Não tem nada a ver com a gente direito, é um pouco sincero. Porque eu tenho que falar alguma coisa, que muda sempre pela forma. É a forma que você é a gente que muda a gente. E se você não tem um jeito, vai ter uma pergunta, se muda a gente que se perguntou. A maneira de pensar, a maneira de pensar, a maneira de pensar. É como uma maneira de brincar, como a gente está parado e.. O meu amigo é um milhão deendica e o nosso não é melhor, até o primeiro. O meu amigo vai ver com o nome dela. A qualidade de наста... A qualidade sempre naar diendenca e o sono fica encheido. Então a sensação de lAa d'inheca é, não é muito sueño. Essa carhereра dele. E o senhor é um telefone. De que tu acha que isso é algo que seanca, puxa pra outras. O outro seu aparelho, para outras pessoa, presta a beni. É um negócio corporal, claro. É muito difícil que ele faça um documento, faça um documento de ensaios, faça um documento de artesanal, e ele faça um documento de unidade para trabalhar. E é assim o meu objetivo de fazer uma história que a gente fica com as fotos, a gente fica com as fotos, a gente não é complicado, mas tá com a casa inteira, a produção de um mundo de cultura, muito difícil, sabe? Tem um produto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL